Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Samuel, sejam bem-vindos ao canal Samuel Cilindrada05 Hoje eu vou falar aqui sobre a minha Lander 2022 Estamos agora em 2023, comprei a Lander em abril de 2022 Estamos no final de abril de 2023, acredito que eu posso falar com propriedade O que eu fiz na moto, o que eu gostei, o que eu não gostei Cuidados, etc, né? Então, para fortalecer o canal aí, gente, por gentileza e na humildade Se inscreva aí, compartilha, comente, né? Para ajudar aí a fortalecer o canal e em breve eu quero fazer motovlogs Vamos lá, gente O que eu fiz na Lander, né? Na minha Lander Logo de cara eu já comprei esses protetores aqui, né? Do pezinho, porque ela original, ela vem semelhante aqui ao do freio E eu enroscava o tênis aqui, a bota, o sapato, né? E eu achava até perigoso, então eu coloquei esse aqui Comprei na Shopee, com o frete saiu aproximadamente uns 50 reais o pá Coloquei o protetor da Chapman Eu prefiro o Chapman porque eu tenho mais de 1,80m E ele é mais recuado, né? Além de ser bonito, ele não bate o meu joelho e não fica batendo aqui Os outros o joelho ia bater Coloquei um reforço de quadro da Scam Aqui, porque dizem que essa moto trinca o quadro Então eu para evitar problemas, imprevistos já preferi colocar Porque às vezes eu ando engarupado Eu tenho mais de 90kg, às vezes eu coloco uma pessoa de 60, 70kg Em pequenas viagens ou até mais pesada Pode afetar o quadro, então eu preferi para evitar imprevistos Colocar esse reforço Coloquei aí uma película protetora aqui Para evitar que arranhe o painel Paguei acho que uns 40, 30, 40 reais Troquei a lâmpada Pingo De posição aqui da frente de LED Que a original aqui é meio A lâmpada comum Meio amarelada Eu não gostei, coloquei de LED aqui O que mais? Coloquei essa antena na quarta pipa Porque tem que ter, né gente? Já vi gente morrer A de linha de pipa E essa antena aqui eu coloquei mais de 7 gombos Coloquei esse suporte aqui para o celular GPS Para proteger a prova d'água E uma outra coisa que eu fiz também Que logo de cara me irritou Essas carenagens, gente Logo de cara Eu percebi que elas arranhavam muito facilmente E eu sigo o Chico Sepúlveda, né? E ele falava que essas caranagens Já arranhavam com vento E eu só de olhar Eu achava que ele exagerava Mas comprovei que não Então eu já tive que mandar pintar, né? Na verdade eu mandei passar uma seladora E um verniz automotivo, né? Então ficou um trabalho de qualidade, tudo E eu recomendo, né? Tem gente que plota Tem gente que envelopa Mas eu preferi Fazer esse trabalho aí, né? De seladora, verniz automotivo, né? Outra coisa que eu fiz Eu não uso mais o óleo 20W50 original Que veio da Yamaha, né? Eu uso 10W40 Continuando Então, continuando Além do óleo que eu troquei, né? Não uso mais o original Que veio na moto 20W50 Apesar que o 10W40 O manual fala que pode usar Eu estou usando esse aqui E usando esse óleo aqui Não sei se é por causa do óleo Ou também o amaciamento do motor Eu percebi que a moto ficou mais econômica A moto, ela nos primeiros 2000km Ela fazia aí entre 28 e 29 Por litro, né? Na gasolina Agora ela está fazendo 31, 32 na gasolina Depois que eu troquei o óleo Mas também eu troquei o filtro, né? Estou usando agora o filtro aqui esportivo Da Royale, lavável Lavável, né? Tirei o original Estou usando vela De irídio, né? Vela de irídio aqui O que eu percebi nessas mudanças aí? Trocando filtro, óleo e vela Além da moto ficar mais econômica Ela ficou mais rápida Nas retomadas, né? Ficou com um pouquinho mais de torque, né? Ficou mais rápida, né? Então, recomendo, né? Trocar o filtro, vela e o óleo, né? Também o trabalho na carenagem É para você evitar problemas, né? E agora eu vou falar O que eu achei da moto, né? A minha opinião Então, e cuidados, né? Então, gente Então eu acho que eu posso falar com propriedade, né? Estou com a moto há mais de um ano, né? E logo de cara Além da carenagem Que é uma coisa que me irritou A moto com 7000 km, gente Já deu problema nos retentores aí Como estava na garantia Fui lá, estourou esse primeiro Estava na garantia Já pedi para trocar os dois, né? Agora, em 2023 Eu com aquela sanfona, né? Mas fique esperto Que eu não sei se eles Acabaram com esse problema aí, né? Fique esperto aí Que pode vazar e dar problema Então, fiquem atentos, né? Uma outra coisa que eu não gostei É isso aqui, nem amarra Amigos Todas as landers Faz isso aqui, né? A minha com 2, 3 mil km Já ficou alaranjado, né? Podia ter um tratamento melhor no plástico Melhor no metal, né? Uma outra coisa É esses raios, né? Podia ser de alumínio, né? Isso aqui, se você não tiver um cuidado Dependendo como que você lava Vai ficar manchado E vai começar a oxidar Então, poderia ser melhor Outra coisa que eu não gostei, né? Então, já falei das carenagens Do escapamento Dos retentores Dos raios Né? Isso aqui, gente Pô A Crosser Vem com um negócio desse aqui Acabamento Na lander Vocês não mandam Chato, né? Podia mandar Também Tinha que comprar na Chope É... Coloquei também Eu não falei, né? Coloquei o baú da Give Né? De 35 litros E o... Também um... A base da Give Também E... Uma outra coisa Né? Essa moto, gente Por incrível que pareça Vocês vão acreditar Ela veio com a frente Desalinhada de fábrica De montagem Acredito que foi erro de montagem Tive que pagar pra montar Então, não gostei disso Então, outra coisa aí Que eu não gostei Né? E amarrar Então, tem um pouco mais de cuidado O pessoal fala muito Que amarra era bom em acabamento Em cuidado e tudo Então, se atentar um pouco mais Isso aí, né? Veio com a frente desalinhada Teve que mandar alinhar ali A parte da... Da bengala, né? Gastei uns 80 reais Mas é custo, né, gente? Então Continuando Falei aí da... Da parte do alinhamento aí Que eu fiz Que eu tive que Pagar, né? Pra fazer Então, gente O que eu posso dizer da moto? É uma moto rápida Econômica Pro dia a dia Né? Pra ser uma 250 cilindrada Uma moto trail Uma moto on off-road É uma moto que eu recomendo Pro dia a dia Né? Pra trabalho Pra fazer entregas Pequenas viagens, né? Tanto sozinho Como engarupado É uma moto Que tem boas retomadas Rápida no trânsito E econômica A moto aí Pra fazer mais de 30 km no litro Sendo uma 250 Tá bom, né? Eu tinha uma Bróis Que fazia 36, 37 Sendo uma 160 Né? Então essa aí Pra mim tá bom Tá ótima, né? Já viajei com ela Tô aqui na Zona Leste Já fui pra praia com ela Pro interior Sozinho Sozinho Engarupado Recomendo, né? Só que assim Se você tem mais de 100 kg Né? Vou colocar aí 110, 120 kg Isso é pesadinho, né? E você Vai andar engarupado Aí você coloca uma pessoa ali De 60, 70 kg Né? Eu Particularmente Não recomendo a Lander Por quê? Porque ela é uma moto Que na minha opinião Ainda falta um pouco mais de torque Né? Não podemos dizer velocidade final Torque Então você vai fazer pequenas viagens Você tem mais de 100 kg Aí coloca uma pessoa de 70 ali E você já vai exceder A capacidade máxima dela de peso Que segundo o manual Se eu não me engano É 157 kg Então eu não recomendo Pra viagens Essa moto Se você vai andar engarupado E você tem mais de 100 kg Né? E eu recomendo sim Pra você evitar problemas Como eu já disse Que fiz, né? Colocar o Reforço De quadro Coloque Né? Pra evitar esses problemas, né? É... Então Isso As recomendações Que eu dou na moto Na minha opinião A moto rápida E econômica pro trânsito Recomendo Não é tão visada Como a XRE Também é uma outra coisa Que eu gosto, né? O seguro acaba ficando mais barato Você anda com menos medo É uma moto É uma moto que o pessoal rouba Mas não como a XRE Então também recomendo Custo-benefício dela Eu acho bom Excelente Pelo valor Pelo que ela oferece Apesar desses problemas crônicos Essas coisas que eu citei Alguns até dizem Que ela estoura o cubo Né? Mas eu acho que também Isso está muito relacionado Com o peso E como você Tensiona A corrente Né? Você tem que ficar sempre Atento na lubrificação Adequada da corrente E o tensionamento Da corrente Pra não Forçar o cubo Né? Eu No que se refere A corrente Além de manter O tensionamento adequado Eu sempre me atento Ao usar o Lubrificante Correto Né? Eu sempre mantenho A relação limpa A cada 500km Eu lubrifico Ou chuva Ou lavagem E uso esse lubrificante Aqui, ó Semi-sólido Né? Porque aquele lá Que vende lá Que é meio aquoso Eu acho que ele Sai muito fácil Né? Aquele que é fininho Display, né? Então eu não uso não E graxa Acumula muita sujeira Mas eu uso esse aqui, ó Que eu acho que Na minha opinião É o melhor, né? E recomendo Então, gente Voltando Então eu falei aqui Do lubrificante Aqui Que é esse que eu uso Semi-sólido Próprio pra corrente Né? Tem gente que usa Uns 300 produtos Pra limpar a corrente Né? Eu acredito assim, mano Limpa a corrente Aí com Querosene Né? É... Passo um pano Né? Ou coloco no cavalete central Que alguns Estalam ali Ou eu tenho um cavalete Aqui traseiro Né? Ou com ela parada Aqui mesmo Vou rodando ela pra trás Passo o lubrificante Aqui e ando Com a moto pra trás Pra primeira Camada de Lubrificante E ir lá pro pião Né? O ideal é isso aí Ir lá pro pião E daí vou passando Né? E uso esse aqui Que é a relação limpa A cada 500km Ou a cada lavagem Ou chuva Né? Então essa é a recomendação Que eu dou Manter a tensão No tensionamento Eu uso sempre Relação aqui Corrente com retentor Né? Não deixo muito esticado Pra não forçar o cubo Né? Pra evitar os problemas Que alguns dizem Que ela tem Serviço crônico De estourar o cubo Né? Procuro seguir As orientações aí Do manual Gente Então leia o manual Né? Aqui a minha moto Fica aqui com WD Né? Então gente É uma moto Que eu recomendo Custo benefício Eu acho Bom Não vou dizer excelente Porque tem coisa Que dá pra melhorar Né? Nessa moto aqui Alguns vão me criticar Mas eu queria Realmente uma sexta marcha Né? Na rodovia Ela grita demais Pede uma sexta marcha Deveria ter Na minha opinião Né? Alguns não concordam Mas é a minha opinião Sexta marcha Um pouco mais de torque Melhorar esses problemas Crônicos aí Que teve aí Do retentor de bengala Alguns dizem do cubo Um quadro um pouco mais forte Pra se andar Com um pouco mais de peso Né? E é isso gente Uma moto econômica Versátil Rápido pra trânsito Na minha opinião Muito bonita Né? Porque ela consegue Unir A versatilidade De uma moto Conservadora Padrão Com certo Uma certa beleza Radical aí Né? Do dia a dia E é isso gente Então Recomendo Ótima moto Em custo benefício Tem coisa pra melhorar? Tem Mas recomendo Né? Fica a dica aí De alguns cuidados Né? Troca o óleo aí Dela de 2000 A 3000 km Né? Como o senhor Mencionei ali Eu uso O 10W40 Da Ema Lube Ou Motul E é isso gente Bons ventos Sejam felizes Com as suas Lander E novamente Se inscrevam Compartilhem Comentem Dá um like aí Pra ajudar o canal Até a próxima Até a próxima